Agora vai hein, agora vai, salve salve galerinha, bora aí formar aquele squad boladão, começando mais uma live aí agora à noite, jogando com os inscritos e lembrando agora pessoal que são só partidas ranqueadas. Agora vai hein, agora vai hein, agora vai. Quem quiser participar é só mandar um nickname, eu vou mandar salve pra galera, pra quem chegou aí a primeira vez já seja bem-vindo aí todos vocês, sejam muito bem-vindos, bora já chegar chegando, mitando aí na live e metralhando o like, tamo junto galerinha. Salve aí o Pedro Sobradiel, tamo junto. Quem estiver chegando, já chega já metralhando o like, a gente já vai formar aquele squad boladão. Salve salve galerinha. Quatro pessoas aí online, e aí gente, beleza? Tamo junto, formando aquele squad, aquele squad boladão agora, quem vai jogar, só mandar um nickname e vou chamar todos vocês. Salve aí Calonzinho, Calon Free Fire, é nóis. Calon aí tá em todas as lives nossas, valeu. Um abraço aí pro Alemão, seu irmão. Pra quem chegou agora, vamos formar aquele squad boladão, squad jogando ranqueada, né? Salve salve galerinha, like na live, hein? Bora formar aquele squad então, boladão. Vai dando a lista aí, vê se vocês já estão aí, é só mandar um nickname que eu já chamo. O Calon, eu já sei que ele tá aí, ó, vou chamar o Calonzinho. Salve aí o Crush Fox, é nóis. Calon Hugo, já joguei com você, hein Calon. O Kelvin Renan, qual que é o seu nickname, tiozão? Que é KR Games. Destruidor, cadê o Destruidor? Só aceita lá, Destruidor. Salve salve, quem vai, gente? Só mandar um nickname aí que eu já vou aceitar. O KR Games, não aparece o seu aqui, mano. Vamos ver se você tá na lista de amigos pra aceitar aqui, calma aí. Salve salve a galera que tá chegando aí, ninja, tudo bem? Tamo junto aí, seja bem-vindo. KR Games 157. Só aceitar o pedido lá, mano. Te mandei o pedido. Salve salve a galera que tá chegando agora. Sejam bem-vindos ao canal. Quem quiser jogar aí, bora deixar o nickname que eu já chamo vocês. Você vai, Pedrão? É só entrar lá, Pedro. O Crush Fox, a gente não faz aí, cara, o sorteio, tá, mano? A gente não faz aí doações, tá? A gente faz os sorteios aí pra dar oportunidade pra todos. Então, pra ser justo com todos vocês, a gente faz aí o sorteio. Vou chamar aqui o soldado que sempre quer jogar comigo, mas ele nunca me aceita. Quem mais vai, gente? Quem mais? Só deixar o link no e-mail que a gente vai adicionar vocês. Por favor, deixa eu chamar aqui o soldado que sempre quer jogar comigo, mas ele nunca me aceita. Bora, bora. Cadê o soldado? Ô, soldado, você apareceu. Quem mais vai? K.R. Games, K.R. Games. Aceita aí, K.R. Games. Só aceitar, mano. Tá, mano. Salve, salve, galera. Seja bem-vindos aí ao canal, jogando com os inscritos. Lembrando que hoje na live tem sorteio. É só ficar com a gente aí no chat. A gente vai fazer um sorteio já já aí pra vocês. Jogando então partida ranqueada aí com os inscritos, é nóis. Bora, galerinha. Bora, galerinha. Bota pronto aí. Salve, Tio Edu. Salve, salve, mano. É nóis. Vai, mano. Fica pronta aí, galera. O soldado pifou, velho. Vai, soldado. A gente vai ter um vídeo aqui, né? E aí Ele 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 Salve, salve, Nicolas. Tamo junto, brother. Bora jogar aquela partida ranqueada, então é nóis. Chamei, Leandro, só aceitar. Leandro Revelino, só você aceitar, hein, mano? Vamos lá. Quem vai? Quem vai, vamos. Quem vai, vamos. E aí, Moisés? Salve, salve, parça. Entra lá, Moisés, que eu te chamo. Leandro, eu tô te chamando aqui, mano. Você não aceita, tio. Leandro Cândido, a quarta vez que eu tô te chamando. Aceita lá, Leandro. É a quarta vez que eu tô te chamando aqui. Salve, Luvite Games. É nóis. Tamo junto. Vai logo, tio. Eu vou chamar. Bora, até que enfim. E aí, galera, que chegou agora, já chega já mitando aí, chutando like. Tamo junto. Hoje tem sorteio, hein, gente? Batendo 100 likes, a gente já faz o sorteio de hoje. Primeiro sorteio. Vamos que vamos. Partida ranqueada. Eu quero só ver vocês mitando nessa partida, hein? É nóis. E aí, Luvite Games, xará. Tudo bem, parça? É nóis. Isso aí, JP Clash. Isso aí. Já chega dando aquela voadora no like, hein? Bora, bora, gente. Vamos subir de patente aí, jogando na live. Eu tava jogando com os inscritos agora aí. As partidas ranqueadas. Até que a gente subiu bem, viu? Deu pra ganhar bastante pontos agora. Pouco. É nóis, Luvite Games. Vamos sim, vamos marcar que é dia pra gente jogar, hein? Pessoal, passem no canal do Luvite Games. Eles fazem live também. Dá uma força lá. Um canal super bacana. Os caras são parceiros demais. Beleza, Moisés. Depois eu te aceito lá, velho. Tamo junto. Bora cair aqui na Clock Tower, vai. Bora, bora. Bora. Gabriel Yt, ele quer presente. Mano, a gente não faz doações, velho. A gente faz os sorteios aí pra dar oportunidade pra todo mundo, né? E pra ser justo com todos. Mas participa aí dos sorteios, mano. É nóis. Bora então, jogando aí aquele squad boladão aí com a galera aí do chat. Quem quiser participar, é só deixar o nickname no chat que eu vou chamar vocês, tá? Então, partidas ranqueadas aí com vocês. Caralho, já tem gente aqui, velho. Bora colar aqui todo mundo, ó. Eu já peguei minha espingardinha. É, por causa que aí tá me afundindo. Agora o bicho vai pegar, tiozão. Ai, pai, para. Cadê os caras? Ô, louco, te roubaram, ô, Gabriel. O que é que aconteceu? Colete um aqui. E aí, João Pedro. Salve, salve. Depois vamos jogar, hein, mano. Embaixo. Só ficar na live aí que já que eu te chamo. É aqui embaixo, colete um, ó. Colete um. Aqui, ó, colete um, ó. Quem quer? Ninguém. Já tô com colete três. Salve, salve, galera que chegou agora, hein. Seja bem-vindo jogando partidas ranqueadas aqui com os inscritos. Se vocês quiserem jogar, é só deixar o nickname que eu chamo na próxima. É nóis. Salve, salve, game BR, é nóis. Tomou casquinha aí do palhacinho, ó. Jogaram com o Joker. E aí, seu Toba. Seja bem-vindo aí de novo, hein, nas lives. Pode jogar assim, ó, o... O Under. Eu não consigo chamar o Under pelo nome, cara. Eu só chamo ele pelo nickname, né, Under? Pessoal, bora divulgar a live aí, batendo 2K. Sorteio, então, da Techwear. Então, bora compartilhar aí a live. Tamo junto. E aí, Galinha Xoga. E aí, Galinha Xoga. É nóis, brother. Tudo bem? Pessoal, eu tava jogando com a Galinha Xoga agora, hein, meu? A gente ganhou vários pontos nas partidas ranqueadas, hein? Opa, apareceu um cara aqui, não sei de onde, mano. Salve, salve aí a galera nova aí. Ó, o Pedro, ó, o Pereira, Kelvin. Sejam bem-vindos. Podem jogar sim, gente. É só já chegar, chegando, metralhando o like, que na próxima partida eu chamo vocês. E aí, Cairo de Versus. É nóis, brother. Bora jogar uma partidinha aí. Salve aí o Fábio Reimão. Tamo junto, parça. Ô, caramba, para a gente ficar aí, tio. Ô, galera, vamos... Para facilitar, me adiciona aí no Free Fire, Lucas Riboni. Vamos jogar, Cairo. Depois aí é só aparecer, eu te chamo na próxima, é nóis. E aí, Hugo Vinícius. Salve, salve, brother. A galera que tá chegando nova aí já chega chegando, gente. Metralha o like, hein? Deixa um like na live. Ó o K3 aí, ó. Beleza, Moisés. Depois eu aceito aqui e te chamo. Parabas. Vou mandar agora, mano. Pumba. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos ao canal aí, canal de Free Fire. Nós fazemos lives aí todos os dias, jogando com os inscritos. Isso aí é desligação para mim, é sair do carro, ele tinha que atender. Pessoal, passem lá no canal do Cairo Diverso, dá uma força para ele lá. Ninguém manda pegar o carro. Tá te mandando mensagem, meu irmão. Tá travando. Ô, vem pra cá, ô destruidor. Fábio e o Reimão, mano, sou novo no seu... Faz um tempão que eu sou inscrito no seu canal. Não, mano, o novo que eu falo aí que chegou na live agora, entendeu? Tamo junto. Salve, salve. Bora jogar, hein? Formar aquele squad de boladão. É todas as casas que eu sou, não, velho. Bora ficar dentro de uma casa. Bora camperar aqui dentro dessa casa aqui, velho. Ô, gente, batendo 100 likes, então, nessa live eu faço o primeiro sorteio, tá? Batendo 100 likes aqui, então. Vamos ficar nessa casa aqui, ó, nós quatro. Ô, louco, cara, você saiu da guilda, mano. E aí, Sara? Beleza, Sarita? Tava jogando com a Sara até agora, né, Sara? A gente conseguiu aí chegar aí e bater bastante ponto na ranqueada. A Sara tá quase virando diamante, hein, Sarita? Vamos ver se você vira aí na live. Vamos tentar aí jogar na live pra você bater diamante. Tamo junto. Pessoal, hoje eu vou jogar só ranqueado, tá? Quem quiser jogar ranqueado, então, é só ficar na live aí que a gente vai jogar somente ranqueado. Duas armas de AR, mano, você tá doido? Eu tenho tesoura aí, quer marcar o seu? Salve, Thaleson. Seja bem-vindo aí, mano. Jogando com os inscritos aí, partidas ranqueadas. Pessoal, bora lá arrumar uma namorada pro seu toba, bão lá. O cara é estrangeiro, mora aí fora do país, não mora no Brasil. O cara mora super bem ali no Paraguai. Pega aí. Pega aí. Já matei um na granada aqui, filho. Matei um na granada. Zé Guaritinha. Salve, salve, galera que chegou agora, hein, meu? Tamo junto. Bora bater aí 1.900 inscritos. Falta pouco, hein, gente? Divulga aí pros seus amigos. 1.900 inscritos. Já já que a gente vai bater 2K. Ah, os caras não ajudam, mano. Cadê os caras, velho? Ô, louco, mano. Partida ranqueada, velho. Não é assim, não, tio. Salve, salve, galerinha que chegou agora. Acabei de morrer aqui. Os caras jogando ranqueada. Tem quanto, Lau? Dois caras. Pô, Leandro. Tem dois. E o ruxo nos caras, os caras não me ajudam depois. Aff, velho. E aí, galerinha, sejam bem-vindos aí no canal, jogando partidas ranqueadas. Quem quiser jogar, então, é só ficar aí com a gente, que já que a gente chama, tá bom? Você não me ajudou? E aí, galerinha, salve, salve. Bora jogar uma partida ranqueada, hein? Ó, os caras não ajudam, os caras são ruins, mano. Mano, mancada. Mano, eu fui ruxar nos caras lá, achando que vocês iam ajudar, ninguém ajudou, mano. Partida ranqueada, tem que ajudar, tio. Ele é pra estar todo mundo vivo aí, ó. Essa partida é pra ser boiátil. É que nem aquele... Se você mexer o passeio errado, você já erra. Você mexe e não você perde duas, tá ligado? Dá, dá, mas você joga assim, dá, manjinho. Pode, eu vou chamar vocês na próxima pra jogar, é só ficar na live aí que eu vou chamar. É nóis. Beleza, crossfrox. Eu te adiciono sim, aceito lá, mano. Ô, Thalisson, eu vou chamar aqui a galera, aqui, mano, relaxa. Beleza, galinha choga. Mas eu acho que é bom, ninguém vai nadar a mais, né? Moisés ou Taviano? Lucas, tem problema eu ser ouro? Não tem problema, mano. A gente vai jogar com todos vocês. Aí sim, hein, cara. Eu quero só ver na próxima se vai meter mesmo. Pessoal, eu vou chamar a galera que tá desde o início da live, tá? Pra próxima partida. Aí sim, hein. Pega a MP40. Pega a MP40. Nossa, que esburro, mano. Nossa, mano. Só tem vocês dois, hein, tio. Joga granada. Tem granada aí? Só você e eu ganho aí, velho. Que como não, mano? Tô sem dinheiro. Pudê. Vem aí, doido. Ganhando a granada. E vai morrer, gente. Ai, que bosta. Teve bom, teve bom, teve bom. Dora, dora. Mais 35, cara. Bora lá, gente. Gente, eu vou chamar a galera que tá aí desde o começo do início da live, tá? Chamar o seu toba aí. Deixa eu aceitar o crush. O crush. O cara é o diverso. Tem que me adicionar lá, mano. Porque você não tá mais na guilda, né? Aí, me adiciona lá que eu aceito, beleza? Pô, pessoal. Vou chamar a galera que chegou no início da live primeiro aí. Tá numa fila já, tá? Eu anotei aqui a galera que chegou no início. Aí, eu chamo vocês na próxima, tá? Todo mundo vai poder jogar. Só esperar aí que eu vou chamar a galera que chegou primeiro. Moisés aí que chegou primeiro. O crush Fox. Bora lá, então, formar aquele squad. Moisés. Ô, galera. Eu vou chamar quem chegou no início da live, tá? O pessoal que eu não chamar agora, eu chamo na próxima. Ô, cara, o diverso. Cadê, mano? Me adiciona lá, velho. Qual que é o seu nickname? Coloca aí, diverso. É diverso o quê mesmo? Qual que é o nickname diverso? O crush, o seu não tá aparecendo ainda, tá? Acho que demora um pouquinho pra atualizar. Qualquer coisa, eu te chamo na próxima. Pessoal, eu tô chamando a galera que tá no início da live, tá? Alexandre, Oliveira, Pet Loco. O Vitor, eu chamo vocês na próxima, tá? Nossa, cara, o Lucas tava quase pegando diamante hoje. Nossa, ele baixou muito, velho. Ué? O Lucas tava quase pegando diamante, ele baixou bastante. Eu também tava quase pegando diamante hoje. Baixei pra caralho, velho. Ué, cadê o crush? Mano, o crush. Agora foi. Bora. Beleza, pessoal, eu chamo vocês na próxima partida, tá? Ai, tá bordo. Ô, Caio, depois eu te adiciono, tá, mano? Te chamei várias vezes aí o seu nome pra você falar o nickname. Manda o nickname, manda o nickname que na próxima eu te chamo, Caio. Ô, Alexandra, o que que você falou aí? Os dois já jogaram. É a segunda partida, eles não jogaram ainda não, filho. Tá. Amanhã, sabe aqueles botãozinhos igual o L1, R1? O L1 lá do... Do botãozinhos igual o L1. Aham. Eu vou pegar o meu já. Nossa, eu só vou pegar ele. Ah, meu céu, aí você vai ver o que que é no fogo. Tá, eu tô matando todo mundo. Uau. Tower. Tá bom. Bora. Bora. Clock Tower. Ô, Lucas. Pula lá, não. Pula com nós, Lucas. Beleza, eu vou pular lá. Vou te dar cover, Lucas. Caralho, eu sou ruim, hein, cara. Pegaram o pior jogador no mundo. Vou ficar perto do Lucas. O Lucas joga bem. Fica todo mundo perto um do outro assim, que daí dá bom. Não tem como salvar. Não vamos deixar o Lucas ficar morrendo. Não. Não tem como salvar. Não tem como... Ah, quer ver... Ah, quer ver... Oh, quer ver... Ah, quer ver... Ah... Não tem como salvar o tempo. Salve, salve galera, jogando aí com os inscritos, quem quiser jogar, só deixar o nickname, chamo na próxima Pode jogar, gente, sejam bem-vindos aí, todo mundo vai jogar, tá, quem quiser jogar é só ficar online aí que eu chamo já já Jogo, Jogo... Jogo, Jogos, Jogo Tem gente aí? Não. Éutar, телa não Não, nem sei... Eu já fui E aí, Crisão, salve, salve, parceiro De boa na Lagoa, aí, Crisão O cara mostrou, velho Ô, Thales, eu na próxima te chamo, brother Não acredito que os amigos deles não, foi Sapaia, né? Sua avó é uma nave? E aí, qual que é a piada? Manda aquela piadinha bosta lá, vai pra nós reagir aqui Salve aí, Gabriel Viana Chega aqui comigo, chega comigo, cara E aí, Vitor Rodrigos, tudo bem, mano? Salve, salve, brother É nóis, maninho Eu que já tirei sem querer aí, foi mal Pesado, se vocês for ruxar, vamos ruxar todo mundo junto Vamos deixar o Lucas ir ruxar sozinho Não, tô sem bala de AR Quem tem bala de AR? Isso, tá cheio de bala de AR aí, pra baixo Quero alguma coisa de ruxar, cara Quero um M40, se eu me achar Pessoal, me ajuda a responder essa pergunta aí, ó Você sabe como fazer um galo rir? Não tem bala de AR aí Sei não, mano Ah, às vezes eu acerto uns na HS ali, mano Rondinizou, caralho Rondinizou Vamos neles, vamos neles, vamos neles Cadê os caras? Cadê os caras? Tá aqui, ó, vem comigo, vem comigo Pra frente, vamos chão Volta, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Os caras me ajudaram, agora eu tô correndo, mano Corre que a gente vai perder ponto, hein Derrubei um, derrubei um Vou ver a live Vou ver a live Boa, Moisés, valeu, mano Cuidado, Lucas Cuidado, Lucas Nossa, o cara matou três de lança Carainha, isso sim, crush Boa, crush É bronze, mas sabe jogar, né Eu tinha derrubado um Olha o cara aí, ó Nossa, fodeu ali tem cara Deitaram ele Ah, tá osso, tá osso pegar a ranqueada E aí, Crisão Ranqueada, mano Tá osso Uma bosta essa partida Mostra, gente de todos lados Ô, Crisão, te ajuda aqui, seu viado É muita gente, cara Pega o lança Pega o lança Pega o lança e metralha Todo mundo ali Ah, morreu Que partida ruim, mano Cê é louco, tio E aí, galerinha Bora jogar mais uma partida aí, vai Formar aquele squad boladão Vou chamar a galera que tá na fila aqui, tá, gente Eu tô anotando a fila aqui Beleza? Tem uma fila pra jogar Quem vai jogar agora é o Thaleson Que chegou aí um dos primeiros na live também Vai lá, Thaleson Eu vou te chamar, mano Ô, pessoal Me adiciona aí no No Free Fire É o Lucas Riboni Eu vou chamar agora também o Cairo Diversos Cairo Diversos Nossa, tá uma bosta hoje em Free Fire Nossa, que lerdeza, velho Quem mais? Tem alguém pra aceitar aí, gente? Salve aí, Rairon Ô, Rairon Manda um pedido aí, mano Eu aceito aqui mais fácil Tamo junto A galera nova que tá chegando no canal Já metralha o like na live Inscreva-se também, gente Pra fortalecer, hein Tamo junto mesmo Bora lá Cadê o senhor, seu diverso? Ô, Gabriel Ô, pessoal Me adiciona aí, gente Que eu aceito O Lucas Riboni Ô, Pedrinho Vai lá, mano Aceita lá Tamo junto, família Vai lá, mano Assim Tá ligado Me adiciona aí Tchau Tchau Galo utar Tchau Transportation Ô Thales, calma aí, eu tô chamando a galera aqui. Pessoal, bora bater 1.900 inscritos aí, gente. Compartilhe com seus amigos aí no Facebook. No Zap Zap. Bora lá bater 1.900 inscritos. A galera que já jogou, gente, aguenta aí, tá? Vamos dar oportunidade pra quem não jogou ainda. Salve, salve. Quem chegou agora já chega metralhando o like, tá, gente? Like na live aí pra fortalecer. Fala pra galera se inscrever lá no canal, mano, pra ajudar lá pra chegar os 500 inscritos. Beleza, depois dá uma força lá em nós. Ô Lô Crisão, você não tá na minha guilda, mano? Eu acho que você tá na minha guilda, Crisão. Chama pela guilda. Lucas. Fica aí, post-nóquio. Fica aqui, parça. Olha lá que bota, mano. Agora eu tô sozinho, velho. Salve aí, Diogo Pereira. Seja bem-vindo ao canal, mano. Já chega metralhando o like aí na live. Inscreva-se no canal. Pô, galera que tá assistindo, gente. Dá um like aí na live aí pra fortalecer, galera. Bora lá fortalecer aí, gente. Salve, salve. É o Diogão aí que chegou agora. Inscreva-se no canal. Essa é a primeira vez aqui, mano. Ô Crisão. Lucas, tem que acabar aí embaixo. Você não tá na minha guilda, mano? Lucas, tá na escuta. Eu não posso falar, mano. Tá em live. É verdade. Minha net é de 120 MB, tio. Matou no buffet. 120 MB. Aham. Onde é que é que é? E, mano, se inscreve no meu canal depois. O que é o Iboy? Hã? Hã? O que é que você falou? Se inscreve no meu canal depois. Qual é esse teu nome lá? Caralho de versus. Aham. O que foi? Sabe o que eu sou? Ah, achei que você tava na minha guilda, mano. Pegou a moto aí. Vou chegar aí dois minutos. Minha neta. Salve, salve, rapaziada que tá assistindo a live. Sejam bem-vindos aí. Bora montar aquele squad de boladão, jogando partidas ranqueadas aqui. Vamos tentar virar diamante aqui na live. Beleza, Nicolas? Na próxima eu te chamo, brother. Tamo junto. Ah, beleza, Yoda. O Yoda tá na minha guilda mesmo. Mas a gente sempre joga comigo aí, hein? Tô chegando. É que eu gravo vocês muito mais pelo... Pelo nickname, né? Aí eu vejo o nome e acho que é novo. Lucas, tá aqui a 12. Tem que ter que gostar, né? Adiciona aí, gente. É Lucas Riboni, meu nickname. Eu já aceito você na próxima, Crisão. Eu tô escutando essa. Tem uma 12 por aí, não, velho? Tem. Aonde? Aqui junto. Tô chegando aí. Beleza, gente. A gente é mocinha, é nóis. Você é vendo? Tá aqui. Sim. Ó, galera, meta aí, então. O primeiro sorteio de hoje aí. Batendo 1.900 inscritos, a gente já faz o primeiro sorteio, beleza? É nóis. Não sei. Eu joguei com tanta pessoa, mano. LJ Games BR, seja bem-vindo. Pode sim, mano. É só ficar aí na live aí que a gente já chama, beleza? Que jeito que você é? Como assim? Que jeito que você é? Deixa eu jogar em faca no Free Fire. Você é morena? Você é branco? Como é que é? Morena. Morena. Ó, o cara querendo fazer novas amizades aí, ó. Não. Vai, só uma questão. Tá na guilda de Lucas. Cadê o Lucas, mano? Tá aqui junto com Deus. Onde que o Lucas tá? Se lixo. Se lixo. Fechou. Verrear com o Lucas. Verrear com o Lucas. E aí, marca o gameplay. Estamos juntos, mano. Tiago Souza, posso contar uma piada? Conta aí, Tiagão. Galera, partida ranqueada, hein? O Lucas, fica na parte da escada aqui, mano. Vai morrer aí, o Zé Ruelo. Tava alterando o negócio aqui, agora foi. Bora. Fechou. O Lucas, fica nessa parte aqui, ó, da escada. Vem você comigo, o Cross. Cada um fica numa parte aí, ó. Um olha cada... Eu vou olhar aqui a escada. Cada um olha a janela aí. Pessoal, o novo bug do palhaço, ó. Tem cara lá na frente, partida. Você entra dentro do rosto dele, ó, e fica assim, bugado. Aí ninguém te vê. Vai lá, partida. Squad, dinheiro. Vou deixar a zona diminuir, hein? Mano, é mais de um squad. Qual é o animal mais chique do mundo? Ô, Lucas, fica agachado, véi. Vai ser boa, hein? Mano, homem até que hoje. Não é, porque aqui dentro ele... Vai passar o alô, vai passar o alô. Aquiados, aqui dentro ele... Oh! Mas... Aqui onde? Ali de um arہ. Vem cá, Caio Ô, louco, os caras me mataram, mano Divisou Divisou Fala pra mim, cara Ô, louco, os caras me mataram Uai, velho, o Lucas morreu, cara Que mentira, velho Eu fui salvar ele, não deu tempo Ah, para Marca o gameplay Mano, me dá uma máscara da caveira Ô, brother, a gente não faz doações, mano Porque se eu for tirar Diamante pra ficar fazendo doações Eu não consigo fazer sorteio, mano Pega aqui um Aí, ó Pega aí Tem outra cotida aqui Tem outra Aí, ó, roda com a tira Aí, você segue Pera aí Ah, mano Morreu, velho Ficou chato agora Mancada Os caras me mataram, mano Você viu Eu matei dois Foi bom Não matei nenhum Eu derrubbei um Ah, foi para o que, velho É sério É ranqueado, ô Lobo Solitário Já avisou Lucas, sorteio uma rola gemada Aí, geral, vai querer Pode ser mesmo Que doido Saiu do jogo, mano Bugou o jogo Bora jogar Quem vai Deu pau aqui, mano Ô Crisão Vou te adicionar aqui, hein Aí sim, Demolid É nóis, hein Ô Vitor Qual o nickname, mano Coloca o nickname Para ficar mais fácil, tá Ô Nicola Você mandou mesmo, mano Peraí, gente Já vou chamar vocês, tá Calma aí Vou chamar a galera que tá aqui Eu tô fazendo lista Da galera que chegou bem mais cedo, tá Então a galera que chegou antes Aí vai jogar Para quem chegou agora Eu peço que aguarde Já que eu chamo vocês Ah, sei lá Se eu perdi ponto, mano Devo ter perdido ponto Ah, vamos ranqueada mesmo Tem problema não, mano Crisão na área, meu irmão Crisão na área Crisão na área Vamos ver, hein Crisão Você vai fazer alguma coisa Ô Cairo Bugou, mano Salve, salve Rapaziada Crisão tá na área Vamos ganhar uns pontinhos aí Tava acompanhando a live lá Vitor mandando o convite Passá-la Já deu um pulinho aqui Aí sim Ô Lucas Qual é que tu tá? Oi? Beleza Pedro Otávio Te chamo na próxima, tá Se um astronauta Matar outro astronauta Na lua Ele pode ser preso Tu vai dar carro, Lucas? Ou tu quer que eu dê a carro? Oi? Ele tá em live, mano Ela escolheu o lugar pra cair Pessoal, 33 pessoas assistindo Já deixa o like aí na live, né? Quem não é inscrito Inscreva-se no canal Jogando aí com Ioda Com Crisão E com Nicolas Olha o Ribboni No raio da fama Ribboni é bravo demais Tá logo no raio da fama Cachorro belga E rapaziada, beleza? Beleza Vamos interagir Vou trocar ideia Squad ranqueada Vou trocar ideia Eu e você Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, mano Puta que pareça Essa fase é um lixo Rapaziada, vamos cair aqui Vamos cair aqui já Aqui, ó Canta aqui, ó Bora, bora, bora Pula, 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 pula Eu sou um cara Eu sou um cara zoando no canal Nossa, essa é bosta, hein Tiago Souza Caralho Perfecção Cada bagulho tem que ser sério Também, todinho Quase Ó, tem cara na direita Tem cara na direita Na direita, mas direção Cada arma vocês aí, ó Um SE Tem cara no SE Não, não, Lucas Ruxa sozinho não, Lucas Se o cara tiver de MP40 O cara te morre, mano Tô ruxando não, mano Tô indo atrás de arma mesmo Tem cara aí, Lucas Tem cara aí dentro aí, Lucas Alguém tem arma? Vamos casar, vamos casar, gente Vamos, vamos, vamos Tem cara aqui dentro aqui, Lucas, ó Tem squad, caralho Tô de 12, hein Eu tô sem arma Bahia ou não? Vamos, vamos, vamos Tem ninguém dentro da casa Tem ninguém? Tem ninguém? Não Certeza? Certeza Ele já foi pra cá Quantos K é o sorteio? Mano Chegando a 1.900 inscritos A gente faz o primeiro sorteio de hoje, tá, gente? Pode estar na sala aqui do lado, aqui, ó Tem uma galera que é esperta Eu boto o sorteio agora Chove de gente Aí a galera vai lá Desinscreve do canal Rapaziada Rapaziada Aí é mancada, né, mano? Tô tudo junto, hein? Ô, Zé, vão ver pra cá, ô Lucas Então vou fazer o sorteio já, já Pra quem é fiel do canal, tá, gente? Então pra quem é fiel do canal Vai participar do sorteio Ó, desculpem se eu falar demais É que eu tenho mania de liderança, mano Não gosto de squad zoada, não Salvei, André Luiz Moraes Jogando aqui com o Crisão Esse Crisão aqui é o nosso líder Pô, alguém me troca o mar Eu troco por uma cota justa Eu tô com arma só, mano Se tivesse com o mar, eu dropava Pega aqui, ó Pega Rapaziada Queria ver que os caras tão lá dentro Opa, o cara tá 12 aqui Caralho, aqui é morte Aí sim, eu acho que o cara tá online, mano Lá naquela ilhazinha ali, mano Acho que é melhor ele não trocar, mano Não tem arma Vou subir aqui O cara aqui, ó Vem comigo, vem comigo Só siga reto aqui, no E Tô vendo Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tô tomando bala Três abre, três abre Cuidado, cuidado Não, não fica em cima não, Lucas Eita, tem de lado Acho que é melhor correr, mano Puta, fodeu O cara tá dando a volta aqui, ó Tem Aí, lascou O cara na frente e atrás, mano Fodeu, mano É, essa partida aqui não foi boa Caralho, menos de 33 Essa partida foi péssima, velho Os caras ruins da porra Vamos lá Quem quer jogar, mano? A partida foi péssima, velho Os caras ruins da porra Vamos lá Quem quer jogar, mano? Pessoal, eu escrevi errado Era dois mil inscritos Dois mil inscritos Ou cem likes Eu faço o primeiro sorteio, tá? A gente já tava com A gente já tava com Mil novecentos inscritos E aí, Osasco 22 Osasco, me adiciona, hein, mano Acho que não sei se eu tenho Osasco aqui Mandei o pedido aí, Osasco Só aceitar Ô, Vitor Rodrigues Qual o nickname, brother? Pedro 1793 Santos Qual o nickname, gente? Só colocar o nickname aí, ó Lucas Riboni Adiciona aí Que eu já aceito lá, mano Adriel Ô, galera Me adiciona aí, tá? Ô, DarkSnap Sem likes Eu faço o primeiro sorteio, tá? Bora compartilhar o vídeo aí Que a gente chega rapidão Ô, Dliplay Qual que é o seu nickname, brother? É só você falar o nickname, tio Que eu vou chamar Relaxa Marlon Deixa eu aceitar o Marlon Qual que é o nickname? Pedro Ô, Pedro Já te aceitei, mano Deixa eu ver se já tá aqui O seu é o F ou o H? Jonatas O seu nickname é Jonatas, só? Vamos ver se tem só Jonatas aqui Agora foi, hein, Pedro Foi mal, hein, mano Acho que eu tava com a lista cheia aqui, né Mano, eu nem sei qual que é o seu nickname, Jonatas Qual que é o seu nickname? Coloca aí, Jonatas Ô, galera Eu vou chamar aqui Se inscreve no canal, mano Tá Pessoal, minha lista tá liberando aí agora Nossa, velho Os caras é tudo platina Diamante E eu aqui no ouro Eu sou um bicho, mano É nada Que bosta Tranquilo, pô Era pra pintar na diamante Só que eu não ligo pra esses negócios, não E aí eu jasco, beleza, ou jasco? Ah, beleza Jonatas e uns números aí Ah, mano Facilita Bota seu nickname aí Mais fácil Pra eu tentar achar, velho É muita gente, brother Eu tenho um disco Já é mais uma E aí, Lucas Ô, Vitor, você joga na próxima Aí, mano O Lucas é morgemado Tanto O cara tem Trezentão Céia, Lucas Trezentão E aí, galera Salve, salve Bora jogar uma partidinha Jogando aí então Com a galera agora Bora bater 2K Falta pouco Dois carros Faço o primeiro sorteio hoje, tá? Nossa, mano Só marcando Oh, quem dá carro Cai lá perto De mais elétrica Por causa do meu mapa de X Que tal Que não Tá ficando A gente não consegue ouvir Eles que estão no Discord Mas O Discord Bora cair ali então Ô, Vitor Na próxima eu te chamo, tá? Ah, sem todos Vamos lá entre todos Jogar o Discord E aí, galerinha Bora jogar uma partida ranqueada Quem quiser é só ficar na live Que eu te chamo já já, tá? Nossa, é um trabalho Que eu te chamo já, tá? Tchau Arma, arma, arma. E aí, gente? Chamo sim, na próxima eu chamo vocês, beleza? Aí, gente. E aí, o que vocês acharam dessa espingarda de fogo aí? Comenta aí no chat. Pra quem chegou agora, gente, só deixar o nickname que eu já chamo pra jogar, fechou? Tamo junto. Nossa! E aí, Gabriel, mano? Aqui, tirar a frente aqui, ó. O que é que é a 12? Eu vou a 12. Qual é o cara aqui, ó? Não, não é essa aqui não, pô. É a outra. É a 12 grande, velho. Caralho, eu ruchei sozinho, mano. Tô com pistola e 12, hein? As caras tão atirando nele. Tô, tem um kit aqui, ó. O cara deitou. Os caras roubaram minha kill, hein? Eu tô brabo, hein? Achei. Agora tô aqui. O tio, cara, aqui. Ela tá lá mal longe. Caralho, ó. carai mano cadê os caras e aí ruxador vai ter sorteio ainda assim beleza chegando a 2k então aí faltando 99 inscritos a gente já faz aí o sorteio na live 2k então a gente faz sorteio na live e aí mano quem joga de red7 eu jogo de red7 salve salve aí free fire br tamo junto tô jogando aqui tô vendo as mensagens tá mas chegando a 100 é a 2k ou a 100 likes eu já faço o primeiro sorteio tá gente então bora compartilhar com seus amigos aí fala pro seu pai pra sua mãe inscrever no canal dá aquela força tamo junto beleza jonathan depois eu te adiciono e aí e aí e aí e aí e aí e aí Algo que vai ter a nossa... E aí Vou ver aqui ó, ver aqui É, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cadê os caras? Eu vi dois, eu vi dois É, mas se liga Ó, pra aqui ó O que é que tem? O que é que tem? Ai caramba, tem duas É muito caro É muito caro É muito caro Ó, ó, ó Vem Pedro, vem Pedro Ah mano Eu vi Caralho, Pedro Salve, salve aí galera Quem vai nessa próxima partida? Tchau 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 Ô Ô Ô Jonathan, te adicionei lá mano, é só aceitar, beleza? Ô galinha Ô galinha choga, não tá aparecendo aqui pra eu te chamar mano Ô Ô Marlon, vou te chamar aqui agora hein? Ô Marlon, te chamei Aceita lá Caio Aceita lá Caio Adicionei Adicionei já Caio, é só aceitar lá Ô Pedro Otávio, qual que é o seu nickname? Ô 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 Mano velho, você não aceita mano Ô 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 Vitor Rodrigues, você nem aparece aqui mano, como você quer que eu te chamo se você não aparece tio? Se você não aparecer para jogar como que eu vou te chamar tiozão? Chamo você na próxima, tá Caio? Na próxima, gente, quem não jogou vai jogar, fique em paz, tá? Salve aí Pedro Henrique, que é nóis, Pedro Henrique, né? Ô Vitor, só você ficar na live mano, que eu vou te chamar pelo seu nickname, tá velho? Para de causar tiozão, se você quiser jogar só você ficar aí, tá? Para de causar, ninguém tá causando, só você que tá se achando aí Beleza Henrique, te chamo também Olha bem não mano, fica de boa tiozão, vou te chamar, já te falei pra você ficar aí que eu vou te chamar mano Para de causar, você só vem aqui na live pra ficar causando Hoje de manhã já tava causando também, agora a noite Calma velho, eu vou te chamar, para de ser chato E aí Pedro Henrique, cara, vai ter sorteios, assim que a gente bater 100 likes aí na live, que é a meta da live de hoje Eu já chamo vocês, beleza? Eu já faço sorteio E aí Lucas, quer dar uma vortinha mano? Da vortinha na motinha É nóis, sem likes aí, a gente vai lá que a gente bate Nossa, eu vou ver a parte da passagem da terra transportando Tão bombado que tava Boa aí Free Fire BR, é nóis brother Obrigado mesmo por tá aí com a gente sempre, hein, é nóis Tamo junto galerinha É mano, se alguém tiver um MP40 vai, quiser me ligar mano Nossa, você tá ligado Quem é MP40? Queira Olha o Sonic É Pedro Ô Lucas, ô Lucas, que bom E aí mano, ô galera, eu não consigo ouvir vocês aqui, como eu tô na live Aí não consigo responder Beleza, ruxador Salve, salve aí Igor Gabriel, é nóis parça Pessoal, o sorteio vai ser pelos comentários Comentários, tá, a gente sorteia a prancha do ceifador Todas as lives pelos comentários É só vocês ficarem aí no chat Que eu vou explicar quando eu for sortear, tá Ô Victor Rodrigues, mano, tá desculpado Relaxa brother, eu não tô bravo não, mano Eu só quero que vocês entendam que todo mundo vai jogar Eu consigo chamar só três pessoas, velho, por isso Vamos lá cara Relaxa, tô de boa Olha o meu irmão Olha o meu irmão pra andar Espera aí, pra eu Olha o pulvão também Isso, tchau O ruxador gosta muito de jogar com a Scar Scar não é SKS, né SKS com a 12 Tô jogando com a AK agora Porque eu tô com a mira térmica, né Mas A AK esses dias tá me deixando na mão, mano Ah, eu vou ouvir então Ah, quem tá assistindo aí, velho Vai, mano, eu vou lá pra cima Ah, mas eu tô com a arma, velho Vamos falar com a arma Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Ah, tá lá embaixo Tô chegando, tô chegando Bateria, mano Já é besteira Pera aí Ai, caramba, tô levando Eu vou correr, mano Calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Já morri já, mano Calma aí Pessoal, sorteio da A prancha do ceifador Já, já Então, hein Beleza Tô vendo Pegadinho P4 Ô, Dplay Fica aí, cara Só de você falar o nickname pra mim Coloca o nickname seu aí Pra eu não esquecer, tá, velho Que eu chamo aí Pessoal, o sorteio não tá valendo agora, tá? Quando for o sorteio eu falo Bora bater 2K Atingindo 2K Eu já faço o primeiro sorteio, hein Galera, pra facilitar a vida Pra eu chamar vocês Eu vou jogar a última partida, tá? Essa daí vai ser a última partida Que eu vou jogar Eu saio pra jantar E volto mais tarde Pra jogar com vocês Então eu vou voltar mais tarde Eu vou chamar aqui então Na próxima partida O Vitor aí O Free Fire BR E mais uma pessoa, tá, gente? Eu volto depois então Pra jogar com vocês Eu vou sair pra jantar agora Beleza? Pedro Trav, mas a gente joga mais, mano É nóis Valeu aí Tamo junto Salve aí Jefferson Clash Seja bem-vindo, mano Já metralhe o like na live aí Inscreva-se no canal, mano É nóis Beleza, Evelyn Eu te chamo também, tá? Quem tiver online lá Eu vou chamar Pessoal, vou jogar mais uma partida Já já Terminando essa Aí eu termino a live Que eu vou jantar E volto mais tarde Eu volto ainda hoje Eu vou jogar mais uma aí Com o Vitor Com a galera Que eu não joguei ainda E volto mais tarde Então Bora a última partida Quem vai? Quem vai? Ô Display Qual que é o seu nickname? Fala o nickname, mano Pra não dar erro Pessoal, coloca o nickname Sem o nickname Eu não consigo chamar Qual o nickname de vocês? Pessoal, coloca o nickname Sem o nickname eu não consigo Pessoal, coloca o nickname Tava ele, Lucas E aí, mano? Ô Vitor Qual que é o seu nickname, tio? Caraca, Vitor Deixa um nickname aí Deixa um nickname aí, mano Não dá nem pra enxergar o seu nome, velho Sério Aceita lá Tô te chamando Tô te chamando, Vitor Pessoal, última partida Então agora eu vou jantar E volto já já E volto já já Então pra jogar com vocês, tá? Eu só vou jantar Então agora eu vou jantar Eu vou jantar Eu só vou jantar O display, qual que é o Sonic Name que eu não achei? Entre play e não achei o seu brother, qual que é o Nick Name? Ah tá, o Jonathan, eu nem imaginava que o Jonathan era você, sério mesmo, sério? É que se você fosse ver meu Inbox, mano, várias pessoas estavam me chamando também, eu não sabia quem é quem, entendeu? Por isso que eu falo, eu coloco o Nick Name aí no chat pra eu localizar, aí vocês ficam falando, ah, me chama, me chama, mas qual que é o Nick Name? Aí fica difícil, brother Mano, relaxa, eu vou voltar já já pra jogar com os esqueletos, tá? Eu só vou almoçar aqui, eu só vou jantar aqui rapidão e volto já já parada Salve aí o Tio Loves, tudo bem, brother? Novamente aí nas nossas lives Salve, salve Vai, gente, vai ter sorteio Eu vou jantar, volto depois de uma live, tá? Vou fazer na próxima live o sorteio Já que a gente não bateu a meta Enquanto isso, gente Compartilhe com seus amigos aí Divulgue com seus pais Com seus tios aí o canal Bora bater aí 2k, falta pouco, gente Não dá não, mano É mó ruim ficar comendo, olhando Eu não consigo concentrar Aí eu não vou jantar Eu vou ficar jogando Em seguida eu preciso tomar um café, mano Eu preciso tomar um café pra ficar ligadão Aí que a gente já perdeu bastante partida E eu tô vendo que se a gente continuar aqui A gente vai perder mais ainda Então eu preciso tomar um café Pra ficar boladão E voltar aqui com gás Pra matar esses caras, hein Ó, meta da madrugada hoje, hein Os corujinhas aí, os morcegos É chegar a 2k e virar diamante, hein Será que a gente consegue? 2k e diamante? Pessoal, chegando a 2 mil inscritos Eu vou fazer o sorteio, tá Falta pouco aí, gente Bora compartilhar o canal E aí, Gabriel Viana Salve aí, ô pet louco MP, é nóis E aí, Gabriel Viana Tem um cara ali, ó Aqui embaixo Vem cair, gente Vem cair, gente Salve, salve, Antônio TG Pessoal, então Joguei a última partida agora Vou sair pra jantar Já já que eu volto, tá? Pra gente jogar de novo Tamo junto, é nóis Fiquem ligados aí Que já já que eu vou subir uma nova live Pra gente jogar com os inscritos Beleza? Valeu Salve aí, Antônio TG Ô parça, vou encerrar a live Que eu vou jantar Já que eu volto aí, tá? Eu chamo vocês É, Bruno, não deu essa, hein, meu Eu pulei lá pra matar os caras Mas deu ruim, hein Obrigado, Thiago Souza Bora chegar a 2K, hein, mano Falta pouco, hein Falta bem pouquinho aí Pra gente bater 2K Obrigado, Thiago Souza